A CIDADE NO BRASIL 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 conseguiu levar aquele rim, vai descoltar bastante a base, vai utilizar a sacralidade que ele estiver gerando, não está sendo gronado esse rim, tem que levantar a orelha, fazer o pé para o couro, e o sifão vem sim, com o time ataca, estranheiro ele não ter trocado ali, porque ele quer tirar o steam, ele quer chegar com o steam, para ele não ter tirado aquela vintura ali, mas depois vai trocar ali, o quartel ele tem um, olha, são seis diabrados, cadê o... É, ele está tirando um balixo, um de carapaça, reposição do aliado, as suas esposas, né, gato dos pós, tirou um ali agora, é, estou tirando o outro ali também, começou já a posicionar as suas defesas, vou jogar, eu vou ter mitrado ali, se tivesse com velocidade a garra para tentar fugir, né, isso está tendo ali a visão da base, ele perdeu aquele suzerano, ele transmutou no Super G, já fazendo um scout perfeito ali da base dele. Opa! Chegou o Viabrado, pegou a rainha fora em posição, vai levar essa rainha de graça, enquanto o Solid Vigil não viu essa movimentação, chegou, foi tarde, também levou o Viabrado, ficou uma rainha com o Viabrado. E aí, tem uma gata ali, o Spinal, ele precisa defender o... também do Solid Vigil, ele abriu ali na defesa, porque ele sabe que vem aquele timing ataque, e eu acho que o Lucifão desde o filho daquele timing ataque, já está atrasado, colocou ali um quartel, um bunker vai puxar ali o seu terceiro central de comando, e vai ficar aplicado no Sol de Vigil, com três bases pegando no chão aí na pirata, vai ter um... um reforço muito grande. E aí, ele vem e viu esse Green Drop, porque ele... ele viu o Drop e voltou, voltou porque ele viu o Drop, que é o Drop na principal, ele vai movimentar aquelas Bracos pra cá, muito boa movimentação do Solid Vigil, pegando esse Drop aí. E... vai focar aí, vai descer, vai descer pra morte, bora ver... E aí, o Solid Vigil, perdeu ali o Diabrado. Perdeu no Marinho, geral, ele fica muito mal esse Drop, ele só nada, já perdeu ali. Nossa, cara, perdeu ali. E aí, o Solid coloca sua quarta no chão, enquanto isso, ele vem do acima, tá focando de maravilha, já teve aquela menina, tem bastante devastadores, cara, não sei não, vai focar a Bricologia nesse... esse Black não me usou a Bricologia, tá vindo nele com ataque normal. Olha o Lidereito, vai levar o Lidereito, nunca faltou um... deixa eu ver o Lidereito. Olha ali, levou o Lidereito, tá faltando agora esse central de comando. Eu gosto muito do Lidereito, tem que faltar aí seguindo o Lidereito, tá vindo pra cima, muito forte, só de vir agora, com capacidade muito boa, aí, ao invés de faltar esse caminhão, ele tá salvando esse central de comando, faltou um tanque ali em cima, fechou os Trabalhadores, é muito barato, é tudo que tá aqui parado, eu gosto do Lidereito. E a BG, cara, isso faltou ali mais, mais demolidores, e... e o Lidereito, os dois cantos ali, que a gente vai segurar isso, cara, não tem problema não. Aí GG, sobe a qualquer momento, a parte muito forte do Lidereito. Faltar aí, tentando segurar o máximo possível no mercado, tem mais um follow-up pronto ali no Lidereito. Tudo só de vir, tira aí o... o chifrão do Rei da Mesa, agora é o Xion... o chifrão agora vai ter a... o chifrão agora vai ter a...